O Departamento de Ciências Florestais acolheu, nos dias 29 e 30 de novembro, o Simpósio Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis. Então, o Simpósio de Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis é um evento que visa dialogar, refletir sobre quais são as possibilidades que a gente tem hoje no cenário científico, entre os movimentos populares, entre as organizações que estão pensando formas de pensar a sociedade, de criar uma sociedade diferente. E aí a gente chama essa sociedade diferente, utópica, de sociedades sustentáveis, que é uma sociedade que respeita o meio ambiente, interage com ele de forma sustentável, mas não só na perspectiva ambiental, de natureza, mas também social, buscando igualdade nas relações sociais, igualdade de gênero, por exemplo, que as minorias não sejam minorias excluídas, mas sim acolhidas e valorizadas dentro da nossa sociedade. E no aspecto econômico também, acabar com essa desigualdade social no mundo, mas no Brasil, que é uma vergonha. Então a gente precisa pensar outros modelos de sociedade, e esse evento visa pensar caminhos para isso, por isso que a gente fala em transição. Então essa é a abordagem que a gente está utilizando aqui. O simpósio faz parte das atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis, que está com inscrições abertas para a sua segunda turma. O curso de Especialização em Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis é um curso de dois anos, que acontece aqui na Exalc. E ele é um curso que tem uma perspectiva transformadora da sociedade. Então os estudantes são convidados a refletir e exercitar os estudos, a teoria que a gente vê no curso, na prática. Então o fio condutor do curso são projetos de intervenção. Os estudantes são divididos em grupos e eles têm que ir para uma realidade que eles escolhem, seja uma escola, seja um bairro, seja uma organização social, e potencializá-la na atuação para a Transição para Sociedades Sustentáveis. Então a gente diz que a gente quer formar formadores, a gente quer formar pessoas que formem outras pessoas, que formem outras pessoas, e assim a gente consiga enraizar essa perspectiva da Transição para Sociedades Sustentáveis por todo o território. A gente tem essa louca ambição, que a gente fala aqui, inspirada pelo Marcos, de transformar a realidade local, mas também expandindo isso para regional e, quem sabe, até brasileira. Com produção e edição de Fabiano Pereira, informou Moacir Gibin para o Exalc Notícias.